Ai 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 que mina bebença Vou botar tudo na 말씀드�reca Ai 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 que mina bebença Esse é o Vinicius Pimentel, caralho só lançar braba Ai 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 que mina bebença Vou botar tudo na investments Ai 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 que mina bebença Usar o vai de banca Vai banca iPhone e peito Você vai ter que pagar sem tanto direito 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 Ai, 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 que mina a perfeição Vamos botar tudo na Tcheca Ai, 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 que vem na perfeição Vamos botar tudo na Tcheca Ai, 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 que vem na perfeição Vamos botar tudo na Tcheca O G o Tri o G do V m c vai te passar visão esse é dj nk nk caralho só lança braba o G do V m c vai te passar visão Caralho, sou louça brabo Puti de BMC Puti de novo, brabo Vai, 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 sobe sol Caralho, sou louça brabo Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Ai, ai, que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Os rau vai te bancar Vai bancar iPhone e peito Vinícius Pimentel Você vai te equipar Você vai te equipar Você vai te equipar Você vai te equipar Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca O G, o G, o G, o G, o G de VMC O G, o G de VMC Vai, 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 vai vai Vai, 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 vai Vai te passa a visão Esse é DJ Niki Nek Caralho, o solo sai brabo O G de VMC Ô G, o video sai brabo Vai, 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 vai Vai te passar a visão O G de VMC Pois vai te passar visual, caralho, sou você Aê, copia não, hein?